Depois de sobreviver por mais de 100 dias no servidor Rank Up da rede Kinglandia, nós estamos aqui de volta. Entramos no episódio número 6 e estamos quase chegando a sobrevivendo 200 dias em um servidor de Rank Up, que é o nosso desafio proposto aqui pela rede Kinglandia. E se você quiser jogar comigo, basta entrar no servidor. Pra poder entrar no servidor, você vai ter que seguir alguns passos. Você vai vir em Multijogador, Adicionar Servidor e vai colocar o IP do Kinglandia e entrar. Você vai se registrar colocando a sua senha duas vezes e vai logar colocando a sua senha apenas uma vez. Ao seguir esses passos, você estará apto a entrar e jogar aqui com a gente durante a nossa série. Como eu estou jogando aqui no servidor há mais de 100 dias, eu já me tornei imperador. E se eu vier aqui no banco do servidor e acessarmos a nossa conta com o bancário, vou pedir aqui um extrato, a gente tem 1 milhão e 100 guardado, rendendo a 0,9% do servidor. Eu não sou o mais rico do servidor, mas eu devo estar chegando lá. Tá, só que eu estou literalmente sem nada aqui no servidor. Eu literalmente perdi os meus itens em uma batalha aqui no server. Ah, agora me ajudando aqui. E aí, gente, beleza? Tá, eu acabei de ganhar algumas maçãs douradas. Obrigado aí, meus inscritos. Muito obrigado. Mas de volta no spawn, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser pegar o meu kit imperador. Se eu digitar a barra kits, eu tenho aqui acesso aos meus principais kits. E eu tenho aqui o kit de imperador, que me dá acesso a todos esses itens de diamante. Bom, quem está começando vai pegar o kit plebeu, né? Que dá algumas coisinhas de nube aqui. Tá, mas como eu tenho imperador, eu vou me equipar e deixar full diamante. Tá, agora em barro warps, eu vou entrar aqui rapidamente na mina imperador. Porque se tem uma coisa que todo jogador de Minecraft rank up profissional faz, é todo dia dar uma passadinha rápida aqui na mina para coletar alguns recursos. Picareta aqui é horrível, cara. Cadê minha picareta overpowered que eu comprei? Era por 10 bilhão. Aqui, voltei no spawn, peguei minha picareta. Agora sim, rapaz. Dá para minerar aqui, ah, beleza. Olha aqui. Bom, então nosso próximo objetivo agora é minerar para ganhar mais dinheiro. E ficar cada vez mais rico no rank up. Até porque essa daqui é uma das principais atividades que você tem que fazer aqui no rank up. Ah, eu estava pensando. Eu acho que eu vou deixar alguém aqui no servidor feliz. Eu vou dar uma passadinha aqui bem rápida na mina plebeu, que é onde tem os iniciantes. Tá, aparentemente não tem ninguém aqui na plebeu. Eu queria pegar e dar uma picareta de presente para alguém. Uma picareta do kit imperador. Eu acho que eu preciso ajudar alguém aqui no servidor, né? Bom, eu acho que nenhum inscrito está por aqui. Então, rapidamente, eu vou acessar aqui a mina fazendeiro. Só para eu ver também se tem alguém aqui nessa mina. Tá, provavelmente não tem também ninguém nessa mina fazendeiro. Eu tenho absoluta certeza que o pessoal deve estar pescando. Ah, e falando em pescaria, o servidor Kinglandia tem uma notícia ótima para todos os jogadores. Vai ocorrer nas próximas semanas e dias o evento Mansão Herobrine. E a melhor parte é que ele vai dar como premiações Minecraft originais. Se você tem um sonho de um dia poder jogar o seu Minecraft, tem um Minecraft original. A Kinglandia vai sortear e vai dar para vocês um desses Minecraft. Basta entrar no servidor e jogar e mais informações serão repassadas para vocês. E participem do evento Herobrine, porque só quem participar vai ganhar o Minecraft original. Então, não se esqueça de entrar, pois os ganhadores serão premiados. Tá, eu cheguei aqui na região de pesca e eu estou vendo que tem muito VIP. Ah, tem o Duke aqui, ó. Ele é meu iniciante. O Duke não tem muita coisa de legal. Então, só para ajudar ele, eu vou dar uma picaretinha dessa aqui de imperador para ele. Aê, deixei o cara feliz, ó, com a picareta de imperador para ele. Vixe, ele falou que não quer não. Rapaz, ele negou a minha picareta, ele disse que não precisava não, que ele é mais forte que eu. Tá, só que antes de eu ir pescar, eu preciso esvaziar meu inventário. Então, eu vou literalmente vender todos os itens que eu coloquei aqui na farm e reparar minhas ferramentas. Tá, eu vou fazer esse cara feliz, dando aqui para ele uns itenzinhos aqui, ó. Vai, meu filho, pega aí. Pega aí, é tudo seu. Vai, o cara está rico, cheio de coisa de diamante. Falou para você aí. Ixi, meu inventário está cheio, né? Vou dar para ele aqui também. Vai, pega esse item de diamante para você aí. Uou, o cara ficou feliz que ele ganhou um kit imperador. Nossa, ele é claro. Nossa, ele está jogando tudo fora, véi. Ele ficou felizão, véi. Apresento o do Yuzi para você. Não sei se você é inscrito no canal, mas se você for, bate aí. Pronto, agora a gente pode pescar. Estou aqui com a vara na mão. Só a gente pegar agora aqui no laguicho. Caraca, tem muita gente pescando. Na verdade, pescar, eu acho que dá mais dinheiro do que você minerar mesmo no servidor. Ih, minha vara está quebrada. Vou ter que reparar ela. Espera aí, aperta o shift aqui. Pronto, reparar vara. Pronto, reparei minha vara. Agora a gente pode pescar. Irmão, se você quer ser mais um desses jogadores que ganham itens aqui jogando com o Yuzi, não se esqueça de estar aqui no servidor jogando com a gente, porque vai que você é o próximo a ganhar um kit completo de imperador aí. Eu jogo de vez em quando um kit para a galera aí. Quem pegar, pegou, hein. Tá, aparentemente eu estou pescando junto com um montão de gente aqui. Todo mundo pescando. Opa, caraca, peguei um peixe raro que dá 1k de coins se eu vender ele. Vou apertar aqui, ó, vender tudo. Uou, que da hora, velho. Ganhei 1k de coins e 39... Nossa, dá muito mais dinheiro pescado que minerar, hein. Vixe, dá dinheiro pra caramba. Entrando no dia 140, eu preciso de melhorar minhas habilidades de batalha. Então, como eu não podia pegar o kit de imperador que eu já havia pegado, eu decidi pegar o kit rei, que era um pouco mais básico, mas era bem funcional. Então, eu decidi, literalmente, nesse caso, entrar na arena de mina PVP. Olha, tem essa arena oásis. Uou, que da hora. Essa mina oásis é uma mina, quer dizer, essa arena oásis é uma arena nova que chegou no servidor. Além de ter alguns túneis secretos, ela tem um design completamente novo. Eu lembro que no servidor, antigamente, tinha a arena coliseu. Eu gostava bastante dela. Alfão, deixa a arena coliseu no jogo. Eu acho da hora demais ela aqui também. Muito legal. Tá, mas essa da arena aqui é uma arena nova, mas eu acho que não tem ninguém. Tá, a arena que eu vou lutar e praticar vai ser na arena da mina PVP. Aqui o negócio vai ser difícil, cara. Caraca, olha a batalha rolando aqui. Vem, 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 vem. Vem, derrubei. Vem. Olha o cara tentando correr. Pega, 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 pega. Quebrei, quebrei alguma armadura dele. Vem, vem. Você não vai conseguir correr de mim, cara. Nossa, juntou dói em cima de mim aqui agora. Vem, 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 vem. Caraca, a metradora de flechas. Metradora de flechas. Uou. Caraca, ele é fazendeiro e tá usando esse encantamento aí. Essa armadura. Caraca, o cara é brabo. Eita, o cara tentando fugir aqui. Quebrou o elmo dele, né, esperto. Vai tomar uma lapada. Rapaz do céu. A maior batalha aqui da mina começou. Olé. Dei olé no cara. Corre não, corre não. Corre não. Nossa senhora, quase que derrubei ele lá embaixo. Não vai correr não. Fica pra baixo aí. Vai, cestuza. Vai, 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 vai. Opa, morreu um. Caiu. Caiu. Um já foi. Um já foi. Não vai fugir não. Não vai fugir não. Ah, derrubei de novo. Derrubei. Caiu. Nossa, cara, tô jogando muito bom. Corre não. Vai, quebrei mais uma peça na armadura. Tadinho dele, véi. Ele voltou pra recuperar, malandro. Vai, tira pra fora. Olha, ele veio pra cima de novo. Foi. Derrotei. Caraca, derrotei. Ah, fui ele que tinha me matado. Olha a minha cabeça ali. Esperto, né? Agora tu já era. Pessoal, tô sem armadura. Tirei tudo. Vou na mão. Vou na mão. Vou na mão agora, que eu sou pra player. Vou na mão. Uh, derrubei. Ai, tá me derrotando. Tá, vindo aqui em terrenos, eu já comprei, se você não sabe, todos os terrenos do servidor. E bom, se você não sabe, na Kinglandia, eles te fornecem diversos terrenos, mais conhecidos como plots. E nesses terrenos, você pode literalmente construir o que você quiser. Ou uma construção, ou uma farm, pra te gerar mais itens e ganhar mais dinheiro. E bom, como eu jogo esse servidor há mais de quase 200 dias, eu não fiz muito diferente dos outros jogadores do server. Eu literalmente peguei meus milhões e eu comprei, literalmente, 8 terrenos, um do lado do outro no servidor. Pra literalmente construir uma cidade. Nesse meio tempo, eu construí um castelo. Assim como também uma loja e mega plantações de cana-de-açúcar e outros itens. E eu até interliguei todos os meus plots em uma grande avenida, pra deixar tudo mais bonitinho. Só que tem uma coisa que eu tô reparando que todo palácio no servidor tem que ter. É uma fonte de água e um lago pra pescaria. Ou uma fonte de água mesmo. E é o que a gente vai fazer hoje. E bom, eu tô pensando em fazer essa fonte exatamente aqui no meio do nosso terreno. Então pra fazer essa ponte, eu vou precisar passar na loja do server. Bom, aqui na loja do Kinglandia, eu posso comprar muitos tipos de recursos. Principalmente blocos. E bom, um dos principais blocos que eu tô pensando em utilizar pra fazer essa ponte é esse bloco aqui. Que é o bloco de tijolo de pedra. Eu vou comprar bastante desses blocos, também desse bloco liso, na região das lojas de farm. Porque eu preciso também comprar um pouco de gelo pra poder fazer água infinita. Aqui, eu vou comprar aqui um pouquinho de bloco de gelo. Um pack pra conseguir gerar o nosso lago gigante. Tá, eu vou montar então essa fonte meio que dentro de um lago que eu vou montar aqui na parte de baixo. E o que eu vou começar fazendo vai ser literalmente remover toda essa camada de grama daqui. Eu vou começar removendo toda a camada de grama do meu plot pra depois estampar ela de água. Pronto, removi aqui então já literalmente todo aquele chão de grama. E olha o tanto de terra que eu peguei no meu inventário. A gente vai agora literalmente começar a colocar todo esse bloco de gelo aqui ó, em forma de diagonal. Põe, colocando tudo nessa fonte de gelo, diagonal. Ao quebrar essa fonte, a água vai se conectando e vai gerando água infinita em tudo. Pronto, olha que da hora. A água ela vai se conectando ó, e vai juntando. Pronto, fizemos um lago infinito sem literalmente precisar colocar água em tudo. E deixa eu mostrar pra vocês como que ficou a construção da nossa fonte. Eu vou sortear esse kit aqui também pra alguns dos iniciantes que estão jogando aqui no servidor. Eu tô aqui com esse kit príncipe e eu vou dar pra esse cara que é clero. Que é nível muito mais baixo que o meu. Tome meu amigo, toma aí itens de qualidade pra você. Toma ó, pra zona de eficiência sim. Olha lá, ele agradeceu ó, valeu. Tamo junto meu parceiro, até a próxima. Tá, agora é muito simples. A gente vai literalmente definir aqui o meio de tudo e vai construir uma fonte gigante aqui no meio desse lago. Isso aqui tá parecendo o lago central de Brasília, eu acho que vai ficar da hora demais. E pronto ó, depois de alguns minutinhos de construção, eu finalmente consegui concluir a construção da nossa fonte. Fonte central do nosso plot. Agora definitivamente o nosso plot tá muito mais bonito com essa fonte. Além de ter um lago privativo onde eu consigo pescar a hora que eu quiser, eu tenho essa fonte bela e maravilhosa aqui na parte frontal do nosso castelo. Eu não sei vocês, mas eu achei que ficou muito legal a disposição dessa fonte aqui no meio de tudo. E não só no meio de tudo também, mas olha, eu fiz aqui as bordinhas com um pouco de folhas. Fiz uma pontezinha que é a área de pesca pra ter acesso aqui na fonte. Coloquei um pouco de vitórias regias pra deixar ela mais natural, como se tivesse juntado um pouco de algo ali na fonte. E se eu der barra fly, eu posso voar aqui no meu plot e de longe tá muito linda essa fonte, galera. Olha que da hora que ficou a construção dessa fonte aqui. Ficou muito legal. E o melhor é que ela ficou numa parte simétrica aqui do mapa, bem no meio. Tá até parecendo aquele palácio da Inglaterra, aquela fonte da Inglaterra, aquele palácio. Ficou muito legal. Agora eu quero que vocês entrem aqui no servidor não só pra jogar comigo, mas também pra poder participar aqui junto com a gente. A gente tem muito inscrito que já pegou plot aqui do lado da minha base e tá construindo. Corre aí que tem alguns plots que ainda estão vazios, ó. Tem alguns plots que ainda estão vazios, então entra aí pra poder jogar junto com a gente. Também comenta aí embaixo coisas que a gente pode fazer aqui nesses outros plots que estão vazios aqui do lado da minha base. Temos ainda alguns objetivos pra cumprir aqui na série antes de bater o dia 200. Então se inscreve pra acompanhar e entra aqui pra jogar.